Na Emartan você encontra o presente certo para deixar a sua mãe mais feliz e o quarto dela mais bonito, né Marilene? Com certeza! Olha a sugestão da Emartan, é esse edredom maravilhoso, um edredom com motivos florais, de porcelana inglesa, dupla face, ele é o mais fofão do mercado. Gente, olha, de um lado ele é mais branco e do outro lado ele é totalmente azul. Olha, nós reduzimos o preço do presente, você vai pagar apenas, somente, quatro parcelinhas de 15 reais e 90 centavos. Gente, é muito barato e eu vou te dar outra dica. Qual? 95% das pessoas que entram aqui na loja, 90% compra o edredom. Isso quer dizer o quê? Que esse presente você vai acertar em cheio. Ah, vai deixar a mamãe bem contente. Agora, de repente, se você não quiser comprar um edredom para sua mãe, nós também baixamos o preço do jogo de lençol. É o lençol de baixo, lençol de cima, todo com acabamento embabadinho, super romântico. Dois portas travesseiros dessa cor, também por quatro parcelinhas de 15 e 90, é muito barato. Eu vou explicar, você vai escolher ou o edredom ou o jogo de lençóis, certo? Agora, se eu fosse você, eu levava os dois, viu? Tá fácil, tá em quatro vezes para você pagar. E ó, vai no pacotão desse tamanho para você presentear a sua mãe, não é isso? Olha, esse é o pacotão da felicidade. Mostre para sua mãe o tamanho do seu amor. Olha, esse edredom de quatro de quinze reais, que eu mostrei para vocês agora, ele vem dentro dessa embalagem. E olha, uma outra dica, ofereça produtos da M-Martin, que afinal, a sua mãe merece sempre o melhor. Então, vem correndo para cá, tem muitas outras opções para você escolher. Eles estão aqui na Avenida de Guiapuera 2731, Pacaembu 885, Sanso Garcia, Rebouças e nos shoppings também. Morumbi, Center Norte, Viralobos, Metrópolis, São Bernardo do Campo, Anália Franco, no Tatuapé. Domingo, está todo mundo aqui te esperando, não é isso? Vem para cá, nós estamos esperando com todo o carinho desse mundo. Em, viu, Martã?